Ó, tá sentindo? O ar mais leve, dá uma primavera. O marino me falou que o meu pai vai ser transferido daqui a uns dias pra uma casa de detenção. Vem comigo que a sua transferência foi autorizada. Eu esperava que o delegado marino estivesse aqui. Ele foi pro casamento do Caio e Qualine. Faz muita alegria junto, a Lucinda acordou. Um desgraçado do Antônio Lassell vai atrás das graças. Espero que a gente seja julgado e prende uma pena bem pesada. Aquele desgraçado tem que passar o resto da vida ali. Tá chegando a hora. Bora, todo mundo se escondendo.